E aí, rapaziada, vai ser a primeira partida da manhã, a gente tá indo trampar, já pegou, vamos para mais um rolê, hoje é domingão, mano, tamo em trampar, velho, acredita? É isso aí, mano, minha rotina é essa aqui, velho, trampar, sabe, de segunda a segunda, diretão, tendo uma folga aí, mas é isso aí, velho, vamos trampar, e hoje eu vou estar falando pra vocês, rapaziada, se compensa, mano, andar na gasolina aditivada aqui no Polo Sedan 1.6, e eu vou falar tudo pra vocês, a gente vai curtir um rolêzão monstro, brabo, e velho, vamos acompanhando, vamos deixando muito like aí no começo, vamos deixando já seu like aí, ó, perde um tempinho aí, deixa seu like, deixa seu comentário aí, o que você acha, o que você tem a ideia de próximo vídeo aí, vocês deixam nos comentários que eu vou estar vendo tudo, demorou, rapaziada? Então é isso aí, vamos pro rolê, e é nóis, compartilha o máximo, se inscreva, ativa o sininho, para tirar, caramba, velho, a gente tá ali na frente, rapaziada, olha lá, ó, bichão, pra vocês que acham que eu parei com o projeto dele, não parei, ele tá ali na frente, a gente vai continuar com os projetos, logo, logo, é porque não tá dando tempo pra me pintar ele ainda, velho, mas ele tá todo lixado, só esperando passar o fundo e depois vir com a tinta, e o projeto vai vir, monstro, rapaziada, logo, logo vai ter mais novidades sobre ele, mano, então aguarde. Olha a visão disso, olha a visão desse carro, mexi, 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 mas ficou brabo demais, hein, cê é louco, vamos ali fechar o portão, né, men? Aí o brabo, o barulhão que não tá aqui. É, rapaziada, começando mais um vídeo, é um monstro na área, já peço pra vocês aí, na entrada do vídeo, já vamos deixando muito like, vamos se inscrevendo no canal, ativando o sininho, compartilhando pra geral, muitos têm a dúvida por que eu peço pra ativar o sininho, pra receber todas as notificações de vídeo novo, todos os vídeos que eu postar, vai aparecer diretamente no seu celular, no seu PC, Então, velho, ativa o sininho. Hoje a gente vai tocar num assunto bastante top aí, pra muitos que têm curiosidade de saber aí o consumo do Polo Sedão 1.6 na gasolina aditivada. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esse consumo, se vale a pena ou não. Primeiramente, rapaziada, o Polo Sedão aqui, ele é flex, ele é gasolina e álcool, pra muitos que não sabem aí, pra muitos que sabem aí, tô falando, Mas, eu ando com ele bastante no álcool, no etanol. Por que eu ando no etanol? Por ele ser bem mais em conta, porque esses dias atrás aí, a gasolina subiu de uma forma tão grande, que não dava pra ficar andando de carro, e eu preciso do carro todo dia pra ir trabalhar. Eu trabalho com o Polo 1.6, ele é um carro pra cidade, tipo assim, Eu montei ele, não é pra pista, não é pra corrida, mas, tipo assim, eu tenho a intuição de fazer uns projetinhos. Coloquei o escapamento esportivo, deixei ele esportivo, mudei muita coisa lá fora, como vocês podem ver, ele tá bastante esportivo. O pessoal acha que ele não é 1.6, acha que ele é 2.0, mas, ele não é 2.0, ele é 1.6, mas o Polinho tá bonito pra caramba, vou falar pra vocês, tem uma aparência muito top. E quanto que ele tá fazendo na gasolina aditivada, rapaziada? Já fiz o teste já umas 3 vezes, já. Eu vi que a gasolina aditivada, velho, ele pega muito mais, muito mais força, ele muda totalmente o carro, tá ligado? Vocês podem perceber de um combustível pro outro, vocês vão perceber que muda bastante. Acelerar aqui. Muda bastante, então a gasolina aditivada, eu consegui fazer 10km na cidade, 10km com 1 litro de gasolina aditivada, ela rende demais, ó. A gasolina aditivada rende demais, rapaziada, de verdade. Se você andar de boinha, de boinha mesmo, mano, você consegue fazer uma economia muito grande, uma economia que você, nossa, mano, você não imaginava que iria fazer. É totalmente como se fosse o etanol. Ó, o etanol no meu, ele tá fazendo uns 7,5, ele chega uns 7,5 no álcool. Mas, quando é aqueles álcool ruim que você percebe que tá adulterado, sei lá, velho, ele faz muito menos aí, mano. Agora, quando você coloca combustível num posto top, onde o etanol já é mais confiável, o combustível já é mais confiável, ele faz uma economia top também. Mas muitos que queriam saber aí quanto que o Polo faz na gasolina aditivada, o meu tá fazendo a base de 10km aí na cidade, com 1 litro. É bastante, rapaziada, por ser um carro forte, por ser um carro 1.6, um carro pesado, até que tá fazendo um consumo ótimo. Agora, no etanol, assim, já não... Eu acho que se você fosse viajar, eu acho que, sei lá, mano, sei lá. É meio... Eu acho que compensaria, assim, o etanol se fosse pra viajar, porque na pista, esse carro aqui eu consigo fazer até uns 10,5 no etanol, na pista, andando de boa, sem acelerar muito. Agora, se você ficar acelerando demais, assim, já não rende muito, não. O álcool vai muito rápido. Por exemplo, eu coloquei o escape esportivo, ele tá com um abafador só, então ele tá fazendo muito barulho, ele tá com duas saídas, velho, igual do Jetta. E a saída é grande demais. Rapaziada, a saída é grande demais. Nos vídeos não dá pra ter noção. Mas, velho, cada saída é assim, ó. Dois filetão gigante. E quando você pisa, o negócio berra. Mas também vem um combustível também, que ele consome também. Se você ficar pisando toda hora, ele vai consumir muito. Ele não vai fazer nem... Mano, ele não vai fazer nem 7, velho. Aí vamos colocar uns 6,5 aí. Dependendo do combustível que você colocar e ficar acelerando, se for combustível ruim. Vixe, Maria. Aí você tá na roça mesmo. Mas... O carro aqui tá top demais, velho. De verdade, rapaziada. Olha o interior disso aqui, mano. O interior tá muito top, diferenciado de todos os polos. Eu nunca vi um polo desse jeito. Mano, meu polo é o mais diferente aí do Brasil, mano. Ele, tipo, ele tá alto, ele tá esportivão, ele tá com cara de invocado. E isso é louco, velho. Isso é louco. Esse carro aqui é sem palavras, velho. É sem palavras. O carro tá lindo demais. O da hora, mano, que eu curto nesse escapamento também, rapaziada. Não dá pra você escutar. Mas é tipo assim, a hora que você acelera, você vai, acelera. Aí você solta o pé. Mano, ele fica pipocando. Não dá pra escutar muito na câmera. Mano, porque tá saindo lá atrás, lá e sei lá, velho. Porque não dá pra escutar, mano. Ele não tá muito alto. Mas ele dá pra você escutar. Ele fazendo... Entendeu? Na hora que você solta, por exemplo. Ah, você dá uma aceleradinha. Coloquei na terceira. Aí eu venho dar uma pisada. Aí eu solto. Aí começa a estralar, ó. Eu consigo escutar. E quem tá atrás também, quem tá dos lados, quem tá dentro, quem tá fora, consegue escutar. Mas na câmera não dá pra captar bem. Mas ele estrala. Ele dá uns estralas. Agora se o escapamento fosse diretão... Vixe Maria, dá uns picôs monstros. É, mas é isso aí. Mais um dia de trampo. Pra quem acha aí que a gente é boy, pra quem acha que a gente não trabalha, a gente trabalha... É, mas é isso aí que a gente não trabalha, 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 a gente não trabal